Agora, fala para mim, seu Roberto, é válido, vale a pena bater de frente com esse sistema? Ou esse senso de missão tem que ser cumprido independente do risco que você tenha que ter? Porque assim, eu vou só trazer um exemplo que eu acho que é dentro do que o senhor faz hoje da sua área. Um pastor hoje, se ele morrer pregando palavra, aquilo ali para ele é honra, porque ele tem aquela missão de um dia ser pastor. Você acredita que se hoje o Gabriel não vai acontecer, mas você acha que hoje vale a pena bater de frente com o sistema, mesmo correndo todos esses riscos? É, irmão, isso é um foro muito pessoal. E isso passa do nosso posicionamento de vontade. Vou te dar um exemplo. Falando isso, me veio à memória. Imagina Jonas, Jonas, ele foi preparado para uma grande missão. Mas ele entende o seguinte, se ele vai a Nínive, outros foram também a Nínive. E o final desses outros que antecederam ele foi trágico, a ponto de virarem tochas humanas. Agora você imagina ele ter que cumprir esta missão vocacionada por Deus. Ué, mas Deus não dá livre-arbítrio? Dá. Então tá bom, eu vou para Tarsis. O que que acontece? No caminho, o mar revolto, o navio vai, entra quase a pique. E aí quando se chega o entendimento, diz, ó, tudo isso que tá acontecendo é por minha culpa, porque eu não quero cumprir uma missão delegada e estabelecida por Deus. Então como faz? Me lança ao mar. Lançou o mar, normalizou tudo. Agora, achando que vai morrer afogado, porque não cumpriu a missão. Pelo contrário, ali passa um grande peixe, traga ele e leva ele até Nínive. E ele vai lá, pregoa, ele anuncia, cumpre a missão. Então imagina, o livre-arbítrio, todo mundo tem, tem, mas tem pessoas que é figurinha carimbada. E agora, Gabriel é uma figura carimbada por Deus para esta obra. Agora, ele hoje tá restrito, agora sou eu. Só que eu vou fazer de uma forma, né, que eu dê andamento, continuidade ao legado, mas de uma maneira que eu tenha, seja mais cauteloso, tá, em todos os sentidos. E sabendo o seguinte, como pastor, eu entro dentro de comunidade para levar a palavra de Deus. Eu não tenho dificuldade. Eu até, particularmente, prefiro entrar dentro de ambiente oxis e chegar lá e dizer assim, olha, ainda há tempo. Exemplo, eu tenho que voltar ao padre Severino, irmão. Isso tá dentro de mim. Sabe por quê? Porque eu cresci, eu não nasci ali, fui levado ali. E parte da minha vida me desenvolvia ali. E agora vou virar as costas para uma unidade que ela é de crianças abandonadas ou infratoras. Não, eu tenho que voltar lá para dizer para eles o seguinte, não perco a esperança. Porque um dia eu passei por aqui e hoje Deus me colocou na posição. Se eu passei aqui e cheguei onde eu tô hoje, você também pode. Isso, pode. Então, é onde eu digo, eu não tenho nenhuma dificuldade em lidar com ambientes oxis, porque eu vou levar o Evangelho das Boas Novas. Eu não vou lá temeroso, eu posso ir até cauteloso, mas não temeroso, porque é uma missão. E da mesma maneira agora, eu quero desempenhar esse meu trabalho dentro do cenário político. Então, o Gabriel é uma relação muito pessoal dele com Deus. E aí, como jovem, às vezes, ele, na sua vida privada, que é humano, porque se você for analisar, formos analisar a vida privada do ser humano na sociedade, nós vamos ver tantas coisas, mas é a vida privada dele ali. Então, e Gabriel, como jovem, ele, em determinados momentos, ele esteve em situação que não é verdadeira, como muitos se falam, não é verdadeira. Mas o sistema ali era travar ele e, momentaneamente, travaram ele. Mas nós estamos ali para dar continuidade ao trabalho dele de uma outra forma. Deus conduzindo nossos passos.